Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês irão assistir esse determinado vídeo. Estou com muita saudade de vocês, turminha essa que nós tivemos muito pouco contato, um contato praticamente de dois meses, mas que já me cativou pela forma bacana de procurar o tio, de ter o comprometimento com os exercícios, de ter o comprometimento com a matéria. Enfim, é uma turma diferente, é uma turma progressista, é uma turma que vai dar o que falar num futuro muito breve. Por isso que a saudade consome, eu queria estar em sala de aula, eu queria estar sendo instrumento de sabedoria, eu queria estar em sala de aula compartilhando com vocês o conhecimento, porque o conhecimento é integrado. Não é apenas o professor que passa o conhecimento, eu aprendo toda hora com vocês, principalmente o mundo da tecnologia. Eu estou com muita saudade desse sexto ano, pela forma que o sexto ano vem enfrentando esse momento tão adverso, com comprometimento, com astúcia, com vontade de crescer, com comprometimento com as atividades. Enfim, eu queria estar em sala de aula, eu queria passar um pouquinho do que eu sei e aprender muito mais. Ok, nós estamos na página 56, vamos falar dos agentes internos da Terra, são agentes que vêm de dentro da Terra. A gente pode citar como característica principal desse agente interno o quê? Vulcões, gaysers, tsunamis e terremotos. Ok? Sobre os vulcões, vou dar um pulinho aqui na página 58, eu vou dar um conceito que eu nem gosto muito de conceito de livro, porque às vezes o conceito de livro é muito técnico e científico. Mas vou falar desse conceito aqui. Vulcões são formações naturais que ocorrem na crosta terrefe, que é ejeto material no interior da crosta terrefe e da tenosfera, como o mar, que ao chegar ao superfície é chamada de lava vulcânica. Quem nunca conheceu uma lava vulcânica, né? É claro que vocês nunca viram. Graças a Deus o Brasil se encontra na placa sul-americana, sul-americana. E a ocorrência, a decorrência do vulcão no Brasil é quase impossível, como de terremoto no que tange a escalar rede. Mas a gente já viu, principalmente no Globo Repórter, eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos. Procure informações. A informação em sala de aula é a teoria, mas a prática você conquista no mundo externo. Como que se faz isso? Através de um bom livro, através de um bom programa. Bom, qual seria um bom programa? Sexta-noite? Fica um pouquinho mais tarde. Ao invés de largar um pouco o celular, assistir o Globo Repórter. Todas as semanas eles estão numa paisagem afrodisíaca, uma paisagem diferente. E vira e mexe, eles estão no local onde tem vulcão. Então, explore o seu conhecimento. Eu lembro que quando eu era pequeno tinha um Globo Ecologia. Como eu gostava, domingo às 7 horas da manhã, eu acordava só para isso. Então, esse conhecimento tem que ser ajustado em sala de aula, mas o mundo vai te dar o conhecimento cultural. Ok? Procure informação. Página 58. O conceito de vulcão que eu nem gosto muito. Ok? Temos as figurinhas bacanas, fratura terrestre na Islândia, ao longo da qual se verifica a erupção vulcânica. Alguns países que tem vulcão, né? Ah, eu queria contar um caso para você. Esse ano a gente ainda vai estudar Império Romano. E eu não tenho como falar de Pompeia, a cidade que será destruída pelo vulcão Vesúvio. Ok? Se você tiver interesse sobre um vulcão que acabou como uma sociedade, eu acho, quase que certeza, tem no YouTube esse vídeo, esse filme, conhecido como Pompeia, ou no Netflix. É um filmaço que passa durante o período do Império Romano, da República Romana. Ok? E mostra um vulcão que destruíste uma sociedade. Ok? Outro ponto bacana para a gente ver é o vulcão Ejajuekua, da Islândia, em sua erupção em 2010. Tanto a cinza vulcão Vesúvio que se espalhou para toda a Europa. Esse vulcão da Islândia, ele fechou o aeroporto, cara, por causa das suas cinzas vulcânicas. Inclusive, atingiu o aeroporto de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse é um fato bem interessante. Estamos na página 59. Tem alguns exercícios limpos que eu espero que você tenha feito. Ok? E tem um conceito de Geysers. Eu conheço Geysers. Quando, com 15 anos, eu viajei para a América do Sul, eu conheci a Argentina, Buenos Aires, a Patagônia. Eu conheci a Bolívia, eu conheci o Peru, eu conheci a Colômbia, o Equador. O que me marcou o meu foi o Chile. E eu fiquei lado a lado com o Geysers. O que é um Geysers? É um pequeno vulcão. Ok? Eu achei que o conceito é esse. Ele não é tão violento como um vulcão. Mas espere água quente. Tem um Geysers que dá até para tomar banho. Olha o que o Geysers diz sobre os Geysers. São chamadas fontes de orantes que se formam nos locais digitais. Eu chamo de pequeno vulcão. Onde a água acumulada no lençol d'água, o lençol frear, sofreu aquecimento no mar e transformou no vapor da água. Desculpa essa expressão. Ok? Então, os Geysers são definidos como fontes e tem-me-tende e água quente. Por que tem-me-tende? Por que tem-me-tende? Divisa o quanto espere, divisa o quanto não espere. Tá? Eu tomei boi tantos mil vezes. Página 59. Ok? Estamos agora na parte 60. Falar dos terremotos. O Brasil é privilegiado. É importante falar isso. A decorrência de terremoto é quase que impossível no Brasil. Vai acontecer? Pode acontecer. Aconteceram vários. Mas, em proporção à escala rígica, é muito pequeno. Por que países como o Japão sofrem com terremotos? Por que ele está em cima do círculo, anota isso, de fogo do Pacífico? Por que o Chile? Acontece porque ele está na quina da placa sul-americana. Ok? O estudo da placa tectônica. Onde esse país está localizado. Terremotos, os cílios, os atos altos, os cílios, os tremores de terra que se origem em locais em grandes movimentações de placa tectônica. O Romulo acabou de falar. São mais comuns em locais que estão próximos à região de choque. Chile. Convergência. Ok? Deslizamento, separece em placa tectônica. Bem como as regiões do campo e pela movimentação do Magno. Ok? Estamos na página 61. Fala dos X-Tunamis, que tem um epicentro no meio do oceano. E provoca aquelas ondas gigantes. Como não lembrar, lá no sudoeste da Ásia, né? Tem até filme já sobre isso em 2013, se não me engano, ou 2012. Estamos na página 61. Ok? A gente se entende, sua relação com a sociedade do planeta. Tem os exercícios da página 62, exercícios da página 63, exercícios da página 64. Enfim, acabamos. São algumas curiosidades que eu poderia ter falado ao longo do trimestre, mas eu terminei agora. Faça sua relação agora com o caderninho para a gente começar o segundo trimestre. Semana que vem nós temos muitas novidades.